Fala Bianca, beleza? E aí galera do Conexão? Olha só, eu tô aqui na Austrália, vim realizar um trabalho super legal aqui e aproveitei pra vir conhecer um projeto chamado Water Ski. É mais do que um esporte, é um ministério super bacana que vocês vão conhecer hoje no programa Conexão. Fica ligado! Bom, a gente tem aqui um professor de inglês, professor desse esporte aqui, Marcelão, tudo bom? Tudo bom, Thiagão. Mas o que é esse projeto? Na verdade é mais do que um esporte. É além disso, é um ministério super bacana que você me contou quando eu tava vindo pra cá. Como que é esse projeto? Thiago, quando nós chegamos na Austrália, fazem oito anos, já existiu um ministério criado pela associação, que é onde junta várias igrejas, tem o que chama associação aqui, né? Conference. E eles têm barco, jet skis, como você vai ver hoje aqui com a gente, pra justamente trazer pessoas pra fazer um esporte saudável. Muito mais do que falar de Deus, mas falar de Deus no ambiente cristão, e no ambiente esportivo. E a ideia é trazer pessoas pra fazer amizade, bater um papo, passar um dia gostoso, e fazer um esporte radical, que nada mais é do que uma forma de você se divertir também entre amigos. Vai se aquecendo que daqui a pouquinho a gente vai... Você vai entrar na água, né, Thiago? Eu espero que sim. Vamos ver. Maravilha, então. Oi, isso aí, galera. Esse aqui é o Rogério. Beleza, cara? Como que é aí um pouquinho dessa história aí? Você veio pra Cid, né? Quantos anos já tá aqui? Já tô aqui sete anos, vim pra estudar inglês. Aí depois de uns dois anos e meio, três anos, um amigo meu me chamou pra participar de um esporte radical, eu falei, opa, tô dentro, que é o tal do Water Ski. Aí ele só me fez três recomendações. Ele falou assim, olha, eu não sei se você faz isso ou não, mas você tem que evitar o não fazer, né? Fumar, beber, falar palavrão. Fala o pessoal da igreja, então é bom evitar esse tipo de coisa. Falei assim, ah, sem problema, eu não bebo, não fumo, e falar pra vão, acho que também não vai ser difícil evitar. Então, conheci o pessoal do Water Ski, foi um dia maravilhoso, muito gostoso, conheci muita gente bacana. E desde então, isso já tem aproximadamente uns quatro anos, eu passei a frequentar a reunião que o pessoal faz, sexta-feira, me introsei com o pessoal, e desde então tô na igreja. A gente vai fazer o esporte agora, o Water Ski. Tá um pouco frio hoje aqui na Austrália, aqui em Sydney, a água tá muito fria, gelada, que já é comum a água gelada aqui, mas a gente vai colocar uma roupa especial aí, e vamos entrar na água, vamos ver se consegue fazer alguma coisa. Vamos lá. Bom, vocês vão conhecer aqui agora o Paulo, beleza, Paulo? O Paulo, pelo sotaque, vocês já vão saber de onde ele é, é gaúcho, de onde, Tchê? Sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Você é o Felipe, né? Beleza, Felipe? Tudo bom, cara? Antes da gente ir pra água, você tem que conhecer os básicos do wakeboard. Vamos lá. Não adianta ir pra água, tomar água e não conseguir fazer nada. Então coloca a prancha aí, eu vou pegar um cabo de... Sabe o que serve no meu pé? Serve, né? É. Bom, é isso aí, Bianca. Infelizmente, não consegui ficar em pé, mas vou treinar um pouquinho mais da próxima vez que eu voltar aqui com essa galera da Igreja Adventista aqui de Sidney, quem sabe a gente consiga ficar de pé de novo, né? Mas é isso aí, independente do que você vai fazer, você pode criar um ministério também na sua comunidade, no lugar onde você mora. Faça um ministério e com certeza você vai conseguir também influenciar pessoas. Um abraço pra vocês e a gente se encontra aí no estúdio. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho